A Jéssica A Jéssica A Jéssica A Jéssica Car magnet Analysis Senhores passageiros, les habla el comissario como responsable de la atención a bordosעםados queda su disposición para cualquier inquietud relativa a nuestro vuelo solicitamos permanezcer sentados con el cinturón de seguridad ajustado, gracias Senhoras e senhores, senhoras e senhores, a senhora está falando como a senhora está en charge e abacuada. Algum sugestão ou inquieto sobre a voca? Quando eu estou, por favor, resta-se em sítio aqui em Balfast. Obrigada. 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 Obrigada.